A quinzena sensacional está com tudo. Vamos conferir a oferta deste mês? A Proadec traz mais uma opção de fita de borda. A linha ProFoil com 1mm de espessura e acabamento metálico vem para proporcionar um acabamento superior ao seu móvel. Agregue mais valor ao seu projeto com a linha ProFoil. Proadec, sempre apostando no que há de melhor no mercado. Demais, né? Vem para a loja conferir. Quinzena sensacional é na Rede Sempre.